E aí pessoas, como vocês estão? Ignorem minha cara que eu acabei de acordar, ignoram minha voz que eu acabei de voltar de viagem O importante é que hoje vai ter um show que vai ser muito importante, pra mim de novo importante, porque vai ser muito importante Vai ser o show da Halsey, essa maravilhosa aqui, que também é Libriana E cara, eu gosto muito das músicas dela, eu gosto muito dela, eu gosto muito do estilo dela, enfim, curto muito ela E aí eu quero levar vocês pra viverem as experiências junto comigo, do mesmo jeito que eu fiz no Lola Só que não são 3 dias, infelizmente, mas é isso, então vamos lá, agora eu vou me arrumar, preciso tomar banho, escolher minha roupa Fazer tudo até eu chegar lá no show, vamos comigo Já escolhi minha roupa, vou com este tênis, essa calça E esse carpetzinho preto, aí tá uma bagunça ali porque eu tava deixando E também essa mochilinha aqui pra eu ter minhas coisas comigo E é isso, agora meu cabelo tá enxacado, preciso me maquiar e ficar pronta Mas a roupa vai ser essa e a calça é mais, tipo, soltinha pra eu ficar confortável Já saquei o cabelo, já tô com a roupa, agora eu só tô terminando de me maquiar Mas é isso Eu tô com medo de borrar, peraí, vou descer É isso, tô pronta, vou descer, não sei, foco Vou descer, vou comer uma saladinha e bora Vamos lá Estou prontíssima com a roupa Cabelo seco, maquiagem, já comi Agora eu vou começar, nossa, olha a bagunça Agora eu vou começar a gravar com o meu celular Porque vai ficar mais prático pra mim E é isso, vamos, eu tô ansiosa, cara Eu gosto muito dela, juro, vamos lá Beijos Estamos indo agora Muito tá Valeu, Val Tô muito ansiosa, meu, juro Quero muito ver esse show, acho que vai ser sensacional Acabamos estacionar o carro, vou ser atropelada, não fui E é isso, vou gravar pra vocês, vamos lá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ficou me closer In love that scene of your moment That I know you care of for Like a tattoo on your shoulder I'm the world to us I know what nice is Don't belong to the city Don't belong to no man Tell you this Baby, it's the world to me You'll wish that you never did You'll wish that you never did Uh I know you're one of the ones 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 São Paulo, give it up for T.T For my incredible band up here on stage with me Voltamos do show Fui demais, ela é sensacional Espero que você tenha gostado Tem vários snaps também que eu gravei Eu fiz uma coletânea de tudo E mostrei pra vocês Mas é isso Foi foda E até o próximo show Que eu vou gravar pra vocês de novo O festival Né, Maffê? Ela é minha companheira Mais um Beijos Obrigada por assistir Se você gostou, deixa seu like O hotel O hotel Obrigado.